2022 começou com uma grande bomba no mercado de games. A Microsoft comprando a Activision Blizzard por 69 bilhões de dólares. Não é mi, é bilhões de dólares. Um valor até difícil de entender. E aí bateu uma dúvida aqui com a gente. Como ela se classifica no ranking das maiores aquisições do setor? A gente já te conta. Mas antes, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra saber todas as novidades desse universo que a gente tanto ama. E que, aparentemente, tem muito dinheiro sobrando. Nossa lista já começa mostrando um padrão interessante na indústria. Muitas vezes, uma gigante gasta uma nota pra comprar um estúdio menor e, anos depois, acaba sendo adquirida por outra empresa maior ainda. A Zynga é um exemplo disso, então guarda esse nome. A empresa era focada no mercado mobile, com jogos de sucesso, como Farmville. Em 2020, ela fez uma visitinha ao mercado em busca de um estúdio que a ajudaria a aumentar a sua audiência. A escolhida foi uma desenvolvedora turca chamada PIC, que tinha desenvolvido alguns joguinhos famosos, como Toon Blast. O valor? 1,8 bilhão de dólares. Mas daqui a pouco você vai notar que, comparado com o resto desse top 10, esse valor parece troco de mercadinho da esquina. A Electronic Arts é uma das publishers mais tradicionais da indústria, com franquias de sucesso como FIFA e Mass Effect. Mas, em 2021, ela queria expandir também o seu alcance no mercado mobile. Por isso, comprou a Gloomobile por 2,4 bilhões de dólares. A negociação permitiu que a EA adicionasse uma série de estúdios e franquias famosas no seu portfólio, como Disney's Sorcerer's Arena e Kim Kardashian Hollywood. Lá em 2014, a Microsoft chocou o mundo ao comprar uma das empresas mais famosas da época, a sueca Mojang, o estúdio responsável por nada menos que o fenômeno Minecraft. A negociação saiu por 2,5 bilhões de dólares. Agora, você nem imagina como essa história começou. Sabe quando você vai lá no Twitter reclamar da vida? Um dos donos da Mojang fez exatamente isso, mas de brincadeirinha. Marcus Notch Pearson foi lá perguntar se alguém não estava afim de comprar a parte dele na empresa. 30 segundos depois, Carl Manning, o CEO da Mojang na época, recebeu uma ligação de alguém da Microsoft que queria saber se aquela mensagem era verdade. Pois é, gente. Cuidado com o que você solta para o universo. Ou não. Após o anúncio da compra da Activision pela Microsoft, a Sony não esperou nem 15 dias para revelar a compra da Bundy, estúdio da popular franquia Destiny. A Bundy também é criadora de Halo, atualmente o maior jogo exclusivo da Microsoft, a grande rival da Sony. Esse mundo não dá volta, meu filho. Ele capota. Aliás, a Bundy até já fez parte da Microsoft entre 2000 e 2007. E, após alguns desentendimentos, acabou se tornando novamente uma desenvolvedora independente. Agora, por 3,6 bilhões de dólares, ela entrou para o guarda-chuva do PlayStation Studios. Mas ainda deve continuar produzindo para várias plataformas. A chinesa ByteDance controla não só o TikTok, mas também uma divisão de games que quer fazer competição direta com a poderosa Tencent. Para acirrar as coisas, em 2021, ela adquiriu a Moonton Technology por cerca de 4 bilhões de dólares. A Moonton ganhou notoriedade ao lançar Mobile Legends, um jogo do melhor estilo LoLzinho, bastante famoso no sudeste asiático. Outra reviravolta que o mundo dá. A Moonton foi fundada por um ex-funcionário da Tencent, e a Tencent inclusive já tinha feito uma oferta pela empresa. Em 2015, Activision e King apertaram as mãos em uma transação de 5,9 bilhões de dólares. Foi uma doce vitória para a Activision, porque a King é dona do fenômeno Candy Crush, um dos jogos mobile mais populares de todos os tempos. Na época da negociação, a King tinha nada menos que oito estúdios e atraía mais de 300 milhões de jogadores regularmente. Tudo isso passou para a Activision e agora está na mão da Microsoft. Falando nela, a Microsoft também ocupa a quarta posição da nossa lista. Em 2020, ela adquiriu a ZeniMax Media. Por esse nome, talvez você não reconheça, mas é a empresa que controla a Bethesda Softworks, responsável por estúdios como Arcane e Tango Gameworks, e alguns jogos mega importantes, como The Elder Scrolls. Starfield é o próximo jogo da Bethesda e chega como um exclusivo da Microsoft no fim do ano, para dar aquela esquentada na guerra entre Xbox Series, PS5 e Switch. Se você é fã de jogos mobile, com certeza já jogou Clash of Clans, Clash Royale ou Brawl Stars. Tudo isso é da desenvolvedora finlandesa Supercell. E aí a gigante chinesa Tencent foi lá e comprou 84% das ações por 8,6 bilhões de dólares. Foi um golpe estratégico na briga da Tencent contra a concorrência na China, principalmente a Baidu Inc. e o Alibaba Group. Aliás, a Tencent talvez seja maior do que você imagina. Ela também detém parte das ações da Epic Games, aquela do Fortnite, e é dona da Riot Games, a desenvolvedora de League of Legends e Valorant. Lembra da Zynga, que abriu o nosso Top 10? Durante um tempinho, ela ficou no topo do nosso ranking, antes da Microsoft roubar esse posto. Em janeiro desse ano, a Take-Two, que administra a Rockstar Games, comprou a Zynga por 12,7 bilhões de dólares. A Rockstar, você sabe, é aquela do GTA V. E não, você não ouviu errado. Na época, esse valor bateu todos os recordes do setor. Mas aí veio a Microsoft, que não sabe brincar, né? Foi lá e comprou a Activision Blizzard, responsável por franquias como Call of Duty, World of Warcraft, Diablo e tantas outras que não dá nem tempo de listar nesse vídeo. Foram 68,9 bilhões de dólares. A maior transação da história dos videogames dificilmente será superada. E, embora ainda precise ser aprovada por órgãos de regulação, coloca a Microsoft como a terceira maior empresa de jogos do mundo, atrás só da Tencent e da Sony. Mas o mercado ainda está agitado, está com cada vez mais grana, e pior, se consolidando na mão de cada vez menos empresas. Então pode esperar, porque esse top 10 deve mudar em breve. Enquanto isso, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade no mundo dos games. E aí E aí E aí E aí